Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Vamos trazer as notícias mais importantes do dia. Semana começa com novidades para a nação rubro-negra. Renato Gaúcho é apresentado. Braz fala sobre ida ao mercado. Flamengo efetiva Maurício Souza como auxiliar de Renato. Inter de Milão de olho na situação de Rodrigo Muniz. Gabriel Noga é pedido no elenco profissional. Rogério Senne não aceita acordo com Flamengo. E muito mais. Renato se emociona em chegada e compara Flamengo à seleção brasileira. Apresentado como o novo técnico do Flamengo. Renato Gaúcho conheceu as dependências do Ninho do Urubu. E concedeu sua primeira entrevista como comandante rubro-negro. Em suas primeiras palavras. O treinador soltou frase de efeito. E com a voz embargada. Reconheceu estar vivendo um momento especial. Renato seguiu elogiando o clube e fez afagos na torcida. Ele disse ser favorável ao retorno gradativo do público ao estádio. Recordou seus tempos de jogador. E disse que a pressão será grande dado o investimento feito pelo Flamengo. Quando treinava o Grêmio. Ele disse que o rubro-negro tinha a obrigação de vencer por conta de todo o dinheiro gasto. Na próxima quarta-feira. Renato estreia pelo Flamengo. Em jogo diante do Defensa e Justiça. Às 21h30. Pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Boa tarde a todos. Acima de tudo é um prazer estar aqui com essa oportunidade para treinar esse grande clube. Até porque há uns dois anos, três anos atrás, eu falei que eu tinha esse sonho. E hoje eu estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo. Até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a Seleção Brasileira pela grandeza desse clube. Eu acho que, sem dúvida alguma, no último sábado, como eu falei, pela manhã eu falei com o Braz e falei com o Bruno. E no final da tarde nós estamos reunidos. E depois mesmo que eu assinei o contrato, a gente estava trocando algumas ideias, conversando. E eu olhei para os dois e falei, olha, vocês não vão acreditar, mas eu estou muito emocionado. Estou muito porque eu sei da grandeza desse clube, sei da grandeza dessa torcida, eu sei o quanto fui feliz nas minhas passagens por aqui. E como eu falei, era um sonho treinar o Flamengo. Treinar o Flamengo é treinar a Seleção Brasileira. Essa é a minha opinião. Então, por isso que depois estava tudo acertado, o contrato assinado, eu falei, estou muito emocionado. E, sem dúvida alguma, quando chegou essa informação para essa pessoa, é verdade, sim, porque foi o que aconteceu no último sábado. Braz fala sobre ida ao mercado e cita finanças menos folgadas no Flamengo. Após a apresentação de Renato Gaúcho como o novo técnico do Flamengo, Marcos Braz, vice de futebol do clube, falou sobre as movimentações em relação aos reforços. O dirigente não negou as buscas por Kennedy e Thiago Mendes, mas deixou claro que a situação financeira rubro-negra não permite loucuras na hora de fazer negócio. Sobre Renato Augusto, ele disse que o tema não avançou. Braz disse que ainda não há conversas para renovações de Diego, Diego Alves e Felipe Luiz, cujos contratos terminam no dia 31 de dezembro deste ano. Ele garantiu que não haverá problemas. Do Renato, a gente não avançou, não tem isso. Do Kennedy, a gente depende do Chelsea, da liberação do Chelsea. A gente vem tentando fazer isso. Thiago Mendes, o Bruno, incansavelmente tentando também a liberação lá. O Flamengo não vai comprar nenhum jogador, pelo menos é o que a gente pretende nesse momento. O Flamengo pretende trazer por empréstimo, se possível, trazer sem custo financeiro esse empréstimo. E isso aí coloca a gente na negociação de uma maneira muito mais frágil, muito diferente do que a gente teve em outros momentos. Flamengo efetiva Maurício Souza como auxiliar de Renato, e traz de volta velho conhecido da torcida para a comissão técnica. Nesta segunda-feira, dia 12, o Flamengo apresentou seu mais novo treinador, Renato Gaúcho. Além de Alexandre Mendes, braço direito por onde trabalha, o comandante já tem dois auxiliares definidos para sua comissão técnica. Maurício Souza e Marcelo Fera, nomes bem conhecidos pela torcida rubro-negra. Na coletiva de apresentação de Renato, o vice-presidente de futebol do mais querido, Marcos Braz, confirmou a promoção de Mauricinho, agora ex-treinador do sub-20 do Flamengo. Abre aspas, ele vai estar na comissão como auxiliar permanente. Além de Maurício, Marcelo Fera também integrará a comissão de Porta Lupe. A informação foi divulgada primeiramente pelo canal Flazueiro. Ex-técnico interino do Flamengo, Marcelo Fera comandou o rubro-negro pouco antes da chegada de Jorge Jesus em 2019. Ele teve incrível marca de 83,3% de aproveitamento. Em quatro partidas à frente do clube da Gávea, Fera garantiu três vitórias e um empate, e não sofreu gols. Inter de Milão consulta a situação de Rodrigo Muniz, e planeja fazer oferta pelo atacante do Flamengo. Mas um clube europeu consultou a situação de Rodrigo Muniz, atacante do Flamengo, a Inter de Milão da Itália. Está em contato com os representantes do jovem, promete enviar proposta oficial em breve, e promete entrar na briga para ter o centroavante. As conversas começaram desde a última semana, e estão cada vez mais quentes entre empresários de Rodrigo Muniz e Inter de Milão. O Flamengo, inclusive, já foi comunicado que o time italiano está em contato e planeja enviar oferta nos próximos dias. O Alnas, clube que tem um acordo salarial com o jogador, não desistiu da contratação e conversa com o Flamengo. Os representantes do time dos Emirados Árabes viajam nesta segunda-feira para Dubai, e terão reuniões com os sheiks para definir a estratégia para conseguir acordo com o rubro-negro. A última oferta foi de 5 milhões de euros mais 2 milhões, mas o Flamengo mantém pedida de 8 milhões de euros. A questão é, embora já haja um acordo entre a Alnas e representantes de Rodrigo Muniz, a Inter de Milão é vista tanto pelo Flamengo quanto pelos agentes do atacante como um bom projeto de carreira para ser trilhado na Europa, mesmo que as condições financeiras sejam menores que as do clube do mundo árabe. Pedido de Renato O técnico Renato Gaúcho pediu que Gabriel Noga se apresente ao time profissional. O jogador estava no elenco sub-20 do Flamengo a pedido de Rogério Senni. Rogério Senni não aceita acordo proposto pelo Flamengo, e rubro-negro terá que pagar valor total da multa. Foi oferecido um meio termo, mas Senni recusou e cobrou o valor integral. Ele ainda tinha quase 3 milhões a receber do clube. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra, e assim encerramos as últimas notícias sobre o Flamengo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Saudações Rubro Negra.